Cruzeiro ou Fluminense? Cruzeiro. Gol mais bonito? Gol mais bonito? Difícil, né? É... Gol mais bonito? Sem dúvida. Flamengo e Vasco, que eu dei o chapéu no goleiro do Vasco. Curitiba, Rio de Janeiro ou Dubai? Curitiba, Rio de Janeiro e Dubai. Curitiba. Alemanha, Japão, Arábia Saudita ou Emirados? Arábia Saudita. Maior frustração? Fustração para a final de Libertadores em 2008. Maior sonho do Cruzeiro? Trips Corona. A vida depois do futebol? Miami. Um exemplo no esporte? Um exemplo no esporte do Ronaldo Fernando. Melhor técnico da carreira. Melhor técnico da carreira. A verdade. O arrependimento. Ter saído da Alemanha em 2008.